E olha, vamos agora saber como que fica a previsão do tempo com a minha queridíssima Kelly Martins. Olá, Rude, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, a semana começa com a temperatura em elevação, o céu aberto nessa segunda-feira com poucas nuvens. Nós temos algumas imagens que foram feitas hoje pela manhã, vou começar a mostrar aqui no nosso painel, com esse céuzão, olha só. Sol já desde o início da manhã aqui em Três Agoas, mostrando a que veio, a semana começando então com muito calor, o predomínio do sol logo cedo. E olha só, gente, só pra você ter uma ideia, você que nos acompanha, teve gente já no início da manhã reclamando do calor. Por quê? Porque por volta das 7 horas, mais ou menos, a temperatura já estava em 25 graus. E a máxima pra essa segunda-feira poderá ser de 36 graus, com sensação térmica de 38 graus. Então, por isso que a semana já começa aí com esse intenso calor aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. E de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, há possibilidade de pancada de chuva em áreas isoladas na região leste do estado, hoje, no período da tarde. Se chegar aqui em Três Agoas, será bem fraca e em pontos isolados. E para terça-feira, temperatura continua alta e sem chuva. Acompanha aqui comigo no painel. Olha só, Três Agoas amanhã poderá registrar uma mínima de 21 graus e a máxima de 36 graus, com uma sensação térmica, viu, de 38 graus. Então, essa semana pode ser a semana mais quente aí já do mês de dezembro. O município de Paranaíba, 21 de mínima, com uma máxima de 33 graus. Apareceria o tabuado, 32 de máxima, inocência 33 e, é claro, água clara junto de Três Agoas, com a segunda maior temperatura da região leste de Mato Grosso do Sul, 35 graus. E a preocupação, lógico, sem chuva e alta temperatura, é com a umidade relativa do ar aqui na cidade. Nesta semana, pode ficar entre 40% e também 25%, níveis baixos, segundo a Organização Mundial da Saúde, que prevê, então, acima de 60%, o considerado ideal. Esse tempo seco, então, exige um pouco mais de atenção, claro, com a saúde, sendo fundamental tomar bastante água e usar protetor solar. Mas já que estamos falando de temperatura, vamos saber como que está lá fora, viu? Tem muita gente aí enfrentando este calorão, indo para casa, na hora de almoço. Vou pedir as imagens, então, da, acho que é da Avenida Rosário Congro, da área central aqui de Três Agoas. Pedi para colocar, você que nos acompanha por imagens, pela TVC Canal 13.1, também pela rede social. Vê aí algumas imagens da área central de Três Agoas, da Avenida Rosário Congro, 33 graus, neste momento em nossa cidade. Olha só, o céu praticamente sem nuvens, mostrando que hoje a temperatura vai ser bem mais elevada no período da tarde, então, podendo registrar aí uma sensação de 36 graus. Continue com a gente aqui no TVC Agora, nós vamos para um rápido intervalo. Já, já voltamos. Tchau. Tchau.